O número 100, salvo bastante conhecido e pregado por muitos, mas eu gostaria nesta noite de recordarmos aqui o que diz a palavra do Senhor no salvo do número 100, porque todas as vezes que nós nos dirigimos para uma festa, nós não vamos triste, nós não vamos lamentando por estar aí naquele lugar, nós vamos numa expectativa de nos alegrarmos lá. Só que você não está numa festa onde nem sempre a pessoa que é responsável pela festa, que está promovendo aquela festa, ela está alegre realmente, ou até mesmo ela pode fazer tudo que o seu amigo, os seus convidados possam receber dela. Mas eu quero dizer que você está numa festa, aonde aquele que vive e vem está sempre presente, Ele tem um prazer enorme e inerrável e deva ser sorrindo, atentando por essas portas e dando glórias a Ele. Outros já acharam que é glórias ao Deus vivo. Vamos comigo aqui, rapidinho. Número 1º do salmo 100, diz assim, Recife 1º, Eu quero apenas se meter nesses dois reciclos aqui, porque ele, quando eu estava em casa, antes de vir para cá, um pouco debilitado na saúde, e eu disse, Senhor, meu corpo está pedindo para ficar, mas o Teu Espírito que em minha vida está dizendo, vá, vá, é a minha casa, porque lá eu tenho algo preparado para você. E eu vim, falei, minha esposa, falei, filha, vai na frente que eu estou indo. E eu, em casa, pensando, falei, Jesus, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar comigo? E ele dizia assim, meu irmão, olha, filho, quando você chegar lá, você vai abrir o salmo do meu Senhor. Quando o salmista, ele cantou esse salmo. E eu, quando eu entrei aqui, eu vi uma esposa aqui, orando aqui, e o Senhor confirmou no meu coração, disse assim, celebrai, celebre nesta noite, porque eu tenho vitória para vocês. Celebre nesta noite, porque enquanto você está aqui, e enquanto você está aqui, estou imaginando a tua casa. Celebre com julho, celebre com alegria. Celebre, companheira, nesta noite. O Senhor está perejando, por favor. Não precisamos viver o paralítico andar, para celebrar e glorificar o nome do Senhor. Não precisamos ver o céu enxergar, para levantar as nossas mãos aos altos, e dar glória a Deus. O que precisamos é reconhecer, e desde a hora que nós levantamos, abrimos nossos olhos, e aqui estamos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos teve, segurança nas suas mãos, e estamos aqui, para nos apresentar a Ele com alegria, e com o cântico nos nossos lados, conseguindo esta noite, para apresentar o Senhor. Que cântico é esse? Que cântico é esse, pastor? Esse cântico, ou cântico, é a gratidão, por tudo que o Senhor tem te dado. Até pelas provações, que Ele tem permitido a você passar. Porque o verdadeiro adorador, Ele sabe que todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. chamar do segundo, o seu propósito, ou algumas traduções, beneplásticos, eu quero dizer uma coisa para você, tudo o que você está passando agora, é para a glória de Deus. Tudo o que você está vivendo agora, e o ar com a vida, é para que o Senhor venha a ser glorificado. Lembra de Lázaro, quando foram enviadas as suas irmãs até Ele, e disseram que Ele estava doente, e depois que Ele foi, depois de alguns dias, para a igreja e para a Bietânia, quando para muitos era tarde, para o Senhor, era o momento certo, do milagre, que aconteceu na vida de Lázaro. Escute uma coisa, Deus não tarda, o teu milagre vai chegar, a tua vitória vai chegar, e a tua vitória vai chegar, não é a nossa hora. Outra coisa que me chama a atenção, quando o salmista, ele expressa, acerguei ao Senhor com alegria, existe uma coisa, aleluia, que morra no meu coração, todas as vezes, que o homem me decepciona, todas as vezes, que alguém vai se frustrar, decepcionar, é natural você ficar desanimado, você ficar triste, até fazer as coisas, de forma mecânica, escute uma coisa, o que você faz aqui, é para Deus, o que você faz aqui, é para Deus, basta por ser alcançado, ainda que o Lênin, não reconheça, ainda que te desprezem, ainda que não tem nada, ainda que olhe para você, que balanço a cabeça, quando fizeram com Jesus, quando estava lá, pendurado no madeiro, ainda que venham, são parte de você, ainda que venham, olhar para você, dizer, ele não sabe nada, ela não sabe nada, ele não presta para nada, só para varrer uma igreja, só para colher um papel no chão, escute uma coisa, tudo o que você faz, na cara do Senhor, com alegria para ele, ele transforma e pensa, na tua vida, ele te exaltou no momento certo, porque é o Senhor desta casa, ele é doido da tua vida, ele vai mudar a tua história, e se você crer, levanta as tuas mãos, não perca o foco, não perca o seu alvo, você foi lavado, e remido no sangue do cordeiro, foi comprado por alto preço, sangue na cruz de recebo, e o Senhor morreu por você e por mim, e existe uma coisa, que o diabo, ele sabe, ele é estudo sagaz, ele sabe que o ser humano, ele é inerente, as coisas dessa terra, ele é emocionalmente frágil, ele é fisicamente limitado, então ele vai usar sempre alguém, para desanimar você, para tirar o canto dos teus lados, mas nesta noite, o Senhor vai dizer para você, ele é o de um, você vai chegar ao seu alvo, porque ele é o Senhor, e quando ele é o Senhor, estou dizendo que você, já foi carimbado, você já foi marcado, você já foi separado, já foi selado, já foi e não, aleluia, separado por Deus, para estar com Ele lá no céu, quem quer estar com Jesus lá no céu, levou-o na sua mão, e para fechar, é diga assim, fala assim, para nós fecharmos aqui, entrai pelas portas dele, com louvor, e seus atos com hinos, louvai-o, e bem dizei o seu nome, porque o Senhor é bom, diga assim, Deus é bom, Deus é bom, diga, Deus é bom, mas diga isso, direcionando para Ele, Deus é bom, e quando você diz isso, você faz uma introspectiva, de você mesmo, e você vê o quanto você tem falhado com Ele, o quanto você tem falhado com Ele, os teus pensamentos, as tuas atitudes, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua, todas as vezes, olhando para você, com olhar de misericórdia, e recebendo a tua adoração, é escute uma coisa nesta noite, toda vez que você adentrar aqui, reconhecendo que Ele é bom, e que você só está aqui por conta dEle, por causa dEle, para adorar a Ele, para servir a Ele, então Ele vai dar sempre, aquilo que você necessita, que é levantar o seu rosto, porque o Senhor é bom, e é terra a sua misericórdia, e a sua verdade, estende-se de geração, a geração, então se coloque sobre os seus pés, que o Senhor tem mantido saúde, hoje aí, com a tua perna aí, hoje nesse momento aí, não consegue fazer, o chefe que você acabou de fazer, glorifica Deus as mínimas coisas, porque são as mínimas coisas, quando alguém pega que dá valor, eu explico uma coisa, olha e você não diga assim, você tem mil e um motivos, para glorificar Deus nesta noite, você tem mil e um motivos, ações para a glória, e a glória, e a glória, e a glória,